em votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Com a palavra o deputado André Quintão, para proceder a sua relatoria, uma vez que já tem conhecimento dos projetos. Sr. Presidente, projetos de lei 4366, 4537, 4545, 4632, 4800, todos de 2017, os meus pareceres contêm a redação final da proposição de acordo com o texto da matéria aprovada durante a tramitação. Em discussão, os pareceres, em votação, cada um, por sua vez, os deputados que aprovam permanecer como se encontram aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada às 14 horas e 14 minutos, com a finalidade de apreciar pareceres de redação final, determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos. já vamos abrir, isso, declaro aberto a décima terceira, mas já deu lá, já deu, o relógio do Abramo estava adiantado, três mil.